Tudo que sobe desce, tudo que entra sai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai Hoje morreu sonho, toda mandelada vai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai Hoje morreu sonho, toda mandelada vai Tudo que sobe desce, tudo que entra sai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai Hoje morreu sonho, toda mandelada vai Hoje morreu sonho, toda mandelada vai Tudo que sobe desce, tudo que entra sai Hoje você me vê, amanhã talvez não veja mais Tudo que nasce morre, tudo que vem se vai O que o réu chamou Que ele está a ditadura G.G. Bacardi